Quantas vezes nós sacerdotes ouvimos as pessoas dizerem Ai Padre, eu rezo, rezo, rezo e não sou atendido. Por quê? Será que existem algumas condições nas nossas orações que comovem mais o Sagrado Coração de Jesus que possam facilitar nós sermos mais bem atendidos? Prestemos atenção na liturgia de hoje. Na liturgia de hoje nós temos o apóstolo São Paulo recomendando que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, inclusive por aqueles que ocupam altos cargos. E no Evangelho nós temos alguém que está num grande posto, um posto de muita importância, que é um oficial romano, mas que está passando por uma grande dificuldade muito semelhante, com certeza, a que vários de nós passamos nesse último ano, a situação da doença e alguém à beira da morte. O oficial romano, tendo um empregado aqui, ele tinha uma grande bem-querença, uma grande afinidade, um grande afeto, vê que está sofrendo, vê que está à beira da morte e quer salvá-lo, quer fazer algo por ele. E como ele faz para ajudar o seu empregado? Ele ouviu falar de Jesus e ele vai pedir ajuda a nosso Senhor. Quando nós estamos numa dificuldade, nada melhor do que pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajude. E ele fez o que devia. Primeiro ponto para sermos atendidos por Deus, sabermos nos utilizar dos amigos, das mediações. Deus ama as mediações. E ele, sendo um estrangeiro, um oficial romano, ele vai procurar os próprios judeus para que intercedam por ele e pelo seu empregado junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele era um homem muito generoso. Ele havia ajudado, inclusive, a construção de uma sinagoga para os judeus. E os judeus, segundo ponto, para serem atendidos nas orações por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedem com insistência. Por que o evangelista quis registrar esta palavra, insistência? Será que quando os judeus foram pedir a nosso Senhor para ajudar o oficial romano e ao seu empregado, nosso Senhor ofereceu alguma resistência num primeiro momento? Será que ele fez desta maneira para exercitar a fé e para nos ensinar que nós devemos insistir quando precisamos de algo? E assim ficou registrado pelo evangelista. E nosso Senhor, então, segue os judeus em direção à casa do oficial romano, dada essa insistência. Terceiro elemento para sermos atendidos. Quando nosso Senhor já está próximo da casa do oficial romano, está aqui dita uma palavra muito bonita no evangelho. O oficial romano, sabendo disso, manda alguns dos seus para dizerem a nosso Senhor que ele não era digno de recebê-lo na sua própria casa. Portanto, terceira condição para sermos atendidos. Humildade. Ter-se na condição de pequenos, de imerecedores da graça de Deus, de estarmos contingentes, mas sem querer atrapalhar, sem querer incomodar, como o próprio oficial romano diz. Senhor, não te incomodes. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Que atitude bela. Esta atitude do oficial romano foi tão agradável a nosso Senhor Jesus Cristo que mereceu um elogio do próprio Deus. Que maravilha. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, admirado na sua humanidade, com aquela atitude de fé, vai dizer Jamais encontrei em Israel tamanha fé. Assim devemos ser nós. Termos esta fé de que Deus pode tudo. Nem sequer Ele precisa estar próximo de nós. Ele nos ouve. Ele está atento aos nossos desejos e às nossas necessidades, aos nossos pedidos. Mas é necessário nós sabermos nos utilizar das boas mediações, dos anjos, dos santos, sobretudo de Nossa Senhora. Nós sabemos pedir com insistência, sabendo que Ele quer que exercitemos a nossa fé. E sabemos ter esta humildade de que nós estamos nas mãos da providência. Se Ele quiser atender, será da vontade de Deus. Se Ele não quiser atender, será por um bem muito maior. Nós devemos ter esta atitude de humildade que teve o centurio romano para agradar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos todas essas graças a Nosso Senhor Jesus Cristo na liturgia de hoje. Que Ele nos dê todas essas disposições de coração para que nossas orações sejam melhor atendidas. Que outras condições haverá para sermos melhor atendidos? Deixe aqui nos comentários. Deixe também seu like e não esqueça de compartilhar esta liturgia de hoje. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações E ativar as notificações E ativar as notificações